E aí? Todo mundo curioso, todo mundo curioso. Gente, tá um gelo aqui no Rio de Janeiro, que tá um espetáculo. Mas vamos ao que interessa, porque você quer saber o que vai ser hoje. Bem, vai ser... Adivinha? É, acertou o tapete. Mas só que não é um tapete igual aqueles que eu fiz, não. É um tapete diferente. É um conjunto de tapetes. É, estou fazendo o primeiro tapete. Se você se interessar e quiser os outros, aí vocês postam aqui embaixo e dizem, Cláudia, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Faz esse. Não, faz aquele. Aí eu faço um de cada vez. Por quê? Porque todos eles no mesmo vídeo, vai ficar um vídeo desse tamanho, tá bom? E eu também não sei se vocês querem esse tapete. Então, eu vou mostrar o que eu já fiz. Ó, eu fiz esse. É, esse aqui que eu fiz. Então, eu vou, eu vou fazer esse tapetinho sandália pra vocês colocarem no banheiro de vocês. Eu fiz um conjuntinho, olha, eu fiz duas sandalinhas. Uma pra botar no pezinho vaso e outra pra botar no box. Ou onde você quiser, tá, gente? E, 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 a tampinha do vaso sanitário com as duas sandalinhas, tá? Aí vocês escolhem. Se vocês querem dois tapetinhos desse, aí você repete um passo a passo que eu vou ensinar agora. Que é essa sandalinha aqui. Agora, se você quer aquele quadradinho que a gente encaixa no vaso, aí você posta aí embaixo. Porque aí eu faço e ainda, ó, ensino a colocar as duas sandalinhas nesse zinho. Que vai aparecer o quê? Quando você tá lá, assim, ó, os dois pezinhos tá assim pra frente. Ah, deixa ele ser bobo, ó, Cláudia. Ué, qual é a posição que você senta no vaso, gente? Ah, mas eu não sei que você não faz isso. Ó, se você não faz isso aí, você me ensina como é que é, porque eu faço. Então é isso aí, ó. Se vocês quiserem dois iguais a esse, aí vocês repetem o passo a passo que eu vou ensinar. Se não, vocês pedem aí embaixo. Cláudia, faz aquelezinho pra ficar no chão, como tapetinho. Aí eu ensino pra vocês. É que ensino esse. Mas você tem que postar aí embaixo. Posta aí, posta aí embaixo. Cláudia, eu quero o conjunto todo, tá bom? Aí eu posto pra vocês. Outra coisa. O molde disso aqui, dessa sandália, tá? E desses aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar lá no meu face como eu deixo sempre. Quem sabe tirar de lá e fazer o molde, tudo bem, mas se dá super bem. Quem não sabe, gente, tô tendo essa dificuldade com vocês. Não consegue ampliar, não consegue tirar, não consegue imprimir, não consegue, tá? Então, tão me pedindo... Cláudia, dava pra você mandar pra mim pelo correio? Posso mandar sim, tá? Então, vocês postem aí embaixo o que vocês querem. Porque eu vou precisar de alguns dados de vocês pra poder mandar isso pelo correio. E ver quais os modelos que vocês querem. Se vocês querem um, dois, três, quais os modelos dos vídeos que eu já tenho. Dá uma olhadinha lá. E aproveitando uma leva só do correio, vocês pedirem todos os moldes. Que aí eu mando tudo pra vocês, tá bom? Tá? Vou deixar discriminado aí embaixo o que é que eu preciso. Tá? Já é? Então, quer aprender? Quer? Então, vem! Bom dia, pra quem é do dia. Ui! Boa tarde, pra quem é da tarde. Boa noite, pra quem é da noite. E ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, então, vamos ao Passo a Passo do chinelo primeiro, tá? Ó, nós temos 55 de comprimento por mais ou menos 30 de largura, tá? Mais ou menos isso. Fiz um moldezinho, já coloquei aqui e já fiz o seu contorno, tá? Essa linha de fora aqui eu fiz pra marcação, pra cortar. Mas se vocês não quiserem fazer, não precisa, tá? Porque, ó, ele encaixa aqui direitinho. Aí eu fiz uma outra marcaçãozinha aqui fora. Mas não tem necessidade de fazer. Manta, eu tô trabalhando com a R2, tá? Já colei esse lado aqui, tá? E já fiz a tira pra colocarmos a... A tirazinha aqui, ó. Já cortei aqui. Como aqui eu posso colocar mostarda, branco, vermelho ou qualquer outra cor que combine com mostarda? Eu escolhi a vermelha. Vou colocar aqui, ó, tirinha que eu já cortei. Aqui tá o molde. Ó, o moldezinho. Vou colocar essa tirinha aqui, ó. Duas tirinhas, uma pra um lado e outra para o outro. Gente, isso aqui não tem... Cláudia, bota mais pra direita, mais pra esquerda. Não tem isso não, tá, gente? Você vê aqui qual é o melhor jeito de você colocar. Vai modificando, vai olhando, vai botando. Ó. Ó, não tem jeito não. Você vai vendo aqui nesse tamanho que eu coloquei aqui. Esse tamanho aqui tem de comprimento, sem contar o ângulo, tá? Aqui, sem contar esse ângulo aqui, ó. Tem 36 centímetros de comprimento. Isso aqui, gente, vocês fazem um negócio assim, ó, e corta. E faz o ângulo que vocês quiserem. Não tem um molde pré-estabelecido, não. Tá bom? Aí, vocês vão fazendo aqui, ó, colocando de forma que essa beirada e essa aqui, ó. Essa e essa. Fiquem do mesmo... Da mesma altura aqui, ó. Elas têm que ficar na mesma altura aqui, ó. Tá? Então, vocês coloquem aqui. Aqui, como é o dedão. Então, normalmente, ó. Aqui, ó. Meu molde, gente. Ha, ha. Gostaram do meu molde? É minha sandália, ó. Ah. Minha sandália vai ama, hein. Tá vendo? Pega no dedão, ó. Mais pro dedão do que pros dedinhos. Então, nós temos que colocar um pouquinho mais pra cá, ó. Tá bom? Não olha minha sandália, não, hein, gente. Coisa feia pra vocês ficarem observando a sandália dos outros. Ha, ha, ha. Aqui, ó. Então, bota mais pra cá. Aí, o que você vai fazer? Gente, eu vou trabalhar aqui com a cola. Pano. Tá? Poderia trabalhar com papel termocolante. Seria mais fácil até de desenhar, mais fácil de cortar. Por quê? Porque você bota o papel termocolante no tecido. Desenha em cima do papel, tá? E depois você recorta. Aí, fica muito mais fácil de trabalhar. Tem vídeos meus aí nos cards que ensinam como trabalhar com papel termocolante. Tá bom? Como já tem uma certa prática, então, eu faço no olhômetro mesmo e trabalho com a cola. Por quê? Porque eu já sei mais ou menos como é que vai ficar. Agora, o papel termocolante, você coloca e tira, coloca e tira. Então, você pode fazer vários experimentos aonde ele deve ficar. Já com a cola, não. Colou, colou, ficou, ficou. Babô! Colou, entendeu? Então, vou fazer isso aqui. E depois vou passar o meu pontinho aqui. Não é aquele pontinho que eu faço. É um pontinho novo que eu descobri. Que é feito também de zigue-zague. Só que o ponto de zigue-zague é falhadinho. Então, ele fica uma gracinha, o ponto. Aguenta aí que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, turma, o pontinho que eu falo. Não sei se vai dar pra vocês verem. Porque ele fica tão na peça mesmo, olha. É muito lindinho ele. E com a linha de bordar, ele fica muito sutil e muito fofo. Tá? Aqui, ó. Esse pontinho de zigue-zague que eu vou fazer. Agora, gente, olha só. Você deve, tá? Passar aqui um pouco de termolina. Aqui, turma, ó. Passei a termolina. Vou esperar secar. Termolina é isso aqui, ó. Tá bom? Tô tampando o nome porque eu não tô ganhando dinheiro pra fazer propaganda deles, não. Tá? Ó, termolina. Se você não tiver dinheiro, gente, pra comprar termolina, entra no Google, coloca lá como fazer termolina. Gente, isso aqui é álcool, água e cola. Tá? Vocês veem lá a quantidade de cada um, mistura, que vocês vão conseguir fazer a termolina. Tá bom? Esse aqui eu não comprei não, eu ganhei. Tá? Então, vou esperar secar e vou passar o pontinho. Tá bom? Já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou isso aqui. A linha que eu vou usar, gente, linha de bordar vermelha. Passei, ó, pontinho, tá? Aqui em volta, pra dar uma seguradinha, ó, eu passei também. Agora, no final, nós vamos passar uma outra costura em cima dessa aqui. Aí, aqui, vocês podem colocar, gente, o que vocês quiserem. Tanto aqui, tá? Quanto aqui. Eu vou colocar essa flor maior aqui e essas duas menorzinhas aqui embaixo. Ó, e depois eu vou passar uma costura aqui em volta. Tá bom? Vou colocar com o quê? Com cola pano. Ó. Botar aqui. Só pra ajudar a gente na hora de costurar. Isso tudo, pessoal, sem fazer o forro, tá? Porque aí, todo o acabamento fica aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Se você botar o forro, vai ficar isso tudinho aqui no forro, atrás do forro. Ó. Aqui e essas duaszinhas aqui, ó. Vocês podem botar aqui o que vocês quiserem. Pronto. Podem colocar, ó, aqui. Aí, com vocês. Vai dar ideia de vocês. Então, aqui, eu vou passar o ponto reto pra fixar aqui e aqui. Pronto, turma. Passei aqui. Passei aqui. Agora, vamos botar o forro. Essa aqui é manta R2, gente. Então, se é a manta R2, Então, eu posso Esquentar o ferro e passar. Turma, não deixe de compartilhar. Tocar o meu sininho e se inscrever, tá? Pra ativar as notificações também, tá bom? E dá like. Dá like aí, turma. Dá like aí pra Parecer que tá tudo legal. Tudo legal, 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 legal. Ó. Pra cola soltar da manta, Você tem que esperar o ferro, tá? Esquentar em cima do tecido Pra poder soltar a cola. Se você fizer assim, ó, A cola não solta não, hein? Tem que esperar. Pronto, turma. Coladinho aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Levar pra máquina E passar uma outra costura aqui, ó. Tá? Onde eu já passei essa aqui, Vou passar uma outra em cima aqui Pra poder depois, ó, Cortar em volta. Segura aí. Pronto, turma. Já passei, ó. Em volta, tá? Agora, o que que eu vou fazer? É cortar Aqui Com mais ou menos 0,5 centímetros Aqui Ó. Por isso que eu fiz aquela linhazinha, Tá vendo? Que aí eu corto em cima da linha E fica mais fácil. Mas você não precisa fazer não, Se não quiser. Só tem uma mão boa e cortar. Aí, ó. Quase pronto. O que que falta agora, gente? Só passar o viés E correr pro abraço. Turma, quem não sabe passar viés, Dá uma olhadinha aí em cima Nos meus cards Que tem aí, ó, O passo a passo De como passa viés. Tá bom? Só dá uma olhadinha rapidinho Que vocês aprendem A passar viés. Então, vou fazer isso E já volto pra mostrar Outra coisa. Aqui você pode botar O viés que você quiser. Pode botar Bustarda, vermelho, branco Ou até mesmo O amarelo. Já que você botou As florzinhas amarela. Tá bom? Vê aí de acordo Com a sua padronagem Qual é a corzinha Que você quer colocar O seu pezinho Ou melhor A sua sandalinha Tá bom? É, não deixa de ser o pezinho O seu pezinho Dentro da sua sandalinha Vou ali Já volto Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Terminei 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 E você que quer ver Quer ver o quê? Como é que ficou? Um espetáculo A minha sandália Eu mostro Mas antes você tem que, ó Dá um like Tocar o meu sininho Clicar em compartilhar E se inscreva aí No meu canal Aí embaixo Isso tudo você faz aí embaixo Com alguns cliques Tá? Quer? Quer? Ha, ha Olha Que lindo Que ficou a minha sandália Olha Ficou linda Olha Ficou linda Diz que ficou Diz, diz, diz Diz Ficou, Cláudio Ficou Um amor Então, gente Está aqui concluído Mais um passo a passo Da ateliê Cláudio Adelaide Tá? Então Dessa vez Eu vou Ficando por aqui Um beijo Lindo No coração De todos vocês Fui Tchau 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 Tchau